Olá pessoal, eu sou a Brenda. Os 15 Benefícios dos Brotos de Bambu para a Saúde, eu vou ler e comentar a matéria que está lá no nosso blog. Os benefícios do broto de bambu são diversos, pois eles possuem uma grande quantidade de nutrientes essenciais para a saúde do corpo. Ele tem baixo teor calórico, uma porção de 100 gramas de broto de bambu contém apenas 20 calorias. Baixo teor de açúcar, é insignificante quantidade de gordura e de açúcar, ele é uma fonte de proteína, fonte de vitaminas como vitamina A, vitamina B6 e vitamina E, e ele é riquíssimo em fibra dietética, ele também possui efeitos apetitosos. Os brotos de bambu contém um material celulósico alto que estimula o apetite, o sabor e a textura dos brotos de bambu também torna eles um bom aperitivo. E, o broto de bambu emagrece? Por possuir poucas calorias, isso se torna um alimento ideal para as pessoas que querem perder peso, mas também querem ficar com os estômagos cheios. Saúde do coração! De acordo com estudos, os fitoesteróis e fitonutrientes encontrados nos brotos de bambu são ideais para dissolver o colesterol LDL, prejudiciais no nosso corpo. Ele ajuda a controlar o colesterol. Câncer! Os estudos realizados nos brotos de bambu têm indicado que as folhas consistentes em fitoesteróis, como flavona, amílase e clorofila. Destes, a clorofila mostrou propriedades de mutação controladoras do câncer. E, por conter muitas vitaminas, ele aumenta o sistema imunológico. Nossa! Ele fornece alta fibra dietética, possui propriedades anti-inflamatórias e ajuda em doenças respiratórias. Ele também ajuda a curar envenenamento. Na medicina ayurvédica, a antiga ciência indiana da medicina e o estilo de vida, se acredita que os extratos de bambu contêm propriedades anti-peçonhentas. Eles são úteis no caso de algumas picadas de cobra e de escorpião. Propriedades Uterotônicas! A medicina tradicional chinesa acredita que os brotos de bambu podem causar contrações uterinas, e ele é usado como um suplemento medicinal durante o último mês de gravidez. É? Distúrbios do estômago. Os brotos de bambu são úteis no tratamento de alguns distúrbios no estômago. Limpeza de ferida. Brotos de bambu também são utilizados na limpeza de feridas e úlceras. Pressão arterial. Os brotos de bambu contêm grandes quantidades de potássio, e o potássio é altamente benéfico como o eletrólito, e também é muito bom para diminuir e fazer a manutenção da pressão arterial. Não perca, clique no link da descrição, dá um joinha, se inscreva no canal, e depois de inscrito você já pode clicar no sininho, e é claro, comente a vontade. Um beijão e até a próxima!